E aí gente, tudo bem com vocês? Eu quero levar vocês num passeio hoje aqui pro Morro do Montserrat Que é a lua! Vamos caminhar até a lua Tem uma igreja e essa montanha aqui chama Montserrat Porém, a gente vai, não vai caminhando Igual eu mostro nos meus vídeos Tô numa cidade aqui de Bogotá E a gente vai de bondinho, de teleférico na verdade Então eu quero levar vocês pra esse passeio de hoje aqui em Bogotá Então, bora viajar! E antes de começar esse vídeo, olha a façanha que eu vou fazer hoje Quem disse que eu não ia conseguir levar o Comediante Amherst Será pra subir uma montanha? Até aqui ele já tá exausto, a gente só tá andando a pé Agora eu vou levar ele lá, ó Agora eu vou levar ele lá, ó, lá no alto Vamos ver quem disse que eu não ia conseguir levar ele lá no topo de uma montanha Ele já tá puto, na verdade Olha aqui, ó Olha o teleférico que a gente vai subir tá aqui Vamos subir tudo isso aqui E olha quem está subindo Junto! Agora eu tô aqui pra comprar os ingressos aqui Nesse lugar aqui, daí a gente vai subir e tem a opção do trem E a opção do teleférico Tem um monte de horário ali que eu vou mostrar pra vocês Vamos comprar aqui o nosso ingresso para a subida Então eu comprei aqui o ingresso Esse aqui custa 22 mil pesos E tanto pro trem quanto pro teleférico ele custa 22 mil E ele é ida e volta Então você compra, vai e volta com o mesmo aqui E lá vai ter um monte de atração, restaurante, enfim Vamos conferir como é que você passeia agora no próximo teleférico que tiver Você pode escolher um horário mais tarde, sim Mas nós vamos já no próximo, então vamos lá Ó, esse aqui é o trem que sobe Olha que ingreme que é, que diferente isso aqui, ó Quem disse que não ia subir uma montanha? Se a montanha não vem o Ceará, o Ceará vai a montanha Bom, agora tá chegando o nosso teleférico Vamos embarcar no teleférico até La montanha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Estão chegando, foi uma subidinha demorada até, parece que é... Rapidão, mas ó E ali tava vendo umas rochas que são bem íngremes Granitão ali Chegamos no alto do Montserrat Uma trilha muito fácil Pelo teleférico Mas é íngreme pra caramba isso aqui, ó Se fosse fazer uma trilha aqui, a pé Acho que é... Ia ser bem difícil, porque ela é bem íngreme E olha o visualzão aqui das escadas, ó Aqui a gente tá subindo Veio daqui Restaurante Tá uma névoa bem grande, não dá pra ver muita coisa, ó Mas ó a cidade lá Aqui a igreja de Montserrat Vamos dar um rolê aqui pra ver como é que é aqui em cima Tem restaurante, tem igreja Tá caindo uma chuvinha de leve Mas tem uma cadeia de montanha bem bonita aqui Ótimo pra fazer trilha A gente só fica olhando nas montanhas pra fazer trilha Aqui um restaurante Ah, manchonete na verdade Ó Ó, tem uma trilha aqui de Paixão de Cristo Ó, aqui é uma trilhazinha, ó De Paixão de Cristo Lá, não sei se dá pra ver Mais ou menos aqui tem mais uma igreja Que é outro morro E ó de montanha aqui, ó Tem 100 dólares, né? Ou não é dólar? Sério? Não Caralho, o que é aqueles 200 dólares aqui, né? É Equador Equador Achei que era 100 dólares Vamos jogar na moeda A maior moeda que eu tenho Sim Que pobre eu sou, né? Mas vamos lá Meu desejo é que meu green card saia logo Como foi a experiência de subir a montanha? Eu meti o... Eu tenho labirintint Então eu meti o fone de ouvido Mas tá nada e foca num... Num ponto Num ponto fixo aqui, ó Aí cheguei e tô passando a tontura ainda Quem disse que eu não ia fazer o Ceará subir uma... Fazer uma trilha, subir uma montanha Aí ó, viu? Toma Tempo tá super fechado, mas ó, essa é a vista com muita neblina de Bogotá 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 tá... Bogotá tá tudo aqui embaixo Montanhas, montanhas, cidade O tempo não tá ajudando muito, mas a visão aqui deve ser muito boa quando tá aberto, né? Mas... É legal o passeio Se tiver um tempo aberto acho que vai valer muito a pena, vai render umas fotos muito mais legal Mas esse é o rolezinho aqui Montserrat Em Bogotá Eu tô aqui na parte da igreja E tem restaurante que tá super cheio Tinha uma fila de uma hora e meia E aqui é a igreja aqui, tá tendo uma... Acho que tá tendo uma missa alguma coisa aqui, ó Esse foi nosso passeio aqui em Montserrat Então fica a dica aí, custa 22 mil pesos E vale a pena, se tiver tempo, você consegue ver aqui de cima Tem essa experiência do teleférico, tem o trem ali, bem legal É isso aí E aqui tem uma cadeia de montanha muito legal aqui Deve ter umas trilhas muito legais aí Então é isso aí, gente Até a próxima viagem, vamos ver o que a gente vai fazer mais aqui em Bogotá ou aqui na Colômbia E então? Até a próxima viagem